Olá pessoal, beleza? Daqui quem fala é o Nicolau e bom galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal E galera, o que aconteceu aqui? Vocês falam, por que você tem o Charizard? Por que você tem esse Guilherme? Galera, é o meu segundo episódio, não que bugou, mas sem querer eu deletei ele, desculpa, ok? Eu vou mostrar aqui o meu Charizard, ele tá assim e os poderes que ele aprendeu eu vou mostrar agora Eu coloquei nele, calma aí Ok, eu vou voltar com esse cara aqui, esse Eccas Vai, Eccas, vem Eccas, 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 ok Ele aprendeu esses poderes aqui, o Flambust, o Slash, né, que é muito legal Ele mata, tipo, um Pokémon, esse Pokémon em um Hit E galera, bora lá para meus episódios, né? Bom, eu não vou enrolar muito falando sobre isso, bora lá Eu vou fazer uma coisa aqui muito legal, galera E capturar Pokémons, né? Sim, eu vou capturar Pokémons E eu fiz aqui esse Iron Base Uns botões E um Pokéball League, né? Eu tenho mais alguns aqui, ó Eu tinha alguns mais assim, Pokédisque, né? Eu fiz 64, não, 64, não, 60 dele E eu fiz essa plantação aqui, ficou bem legal De batata e de cenoura, né? Eu tenho que colocar para essa terra aqui Que bugou Vamos ver o que mais que eu fiz, ah? Eu fiz a plantação aqui de... De apricorne, né? Vários apricornes aqui Eu tenho apricorne até amarelo, né? Para eu fazer as Ultras... As Ultras, não, né? Ah, Ultra Ball A plantação que mais me interessa aqui É a preta, né? A preta... É, a preta para fazer Ultra Ball Eu quero fazer uma Ultra Ball E é isso que eu queria fazer, né? E, galera O negócio que eu queria fazer É capturar nesse episódio O Elected Para ele evoluir Para aquele Pokémonzão ali E eu quero capturar ele, velho Bom, eu tenho que capturar Pelo menos um Pokémon fraco, né? Bom... Marrento? Não, não quero marrento Hum... Vamos ver uma que a gente acha Aqui Aticatio, não Hum... É esse, galera Hum... Bom, vamos dar uma voltinha aqui Vê o que a gente acha Eita Tô com fome Por isso que eu fiz plantação, galera Por que, no caso, eu fico com fome Tá tendo aqui Bora ir lá na vila Ver se tem alguma coisa Cenoura Algo do tipo Eu acho que eu plantei Se eu não plantei Ferrou Se não plantei, ferrou Só quero pegar a cenourinha lá Porque Não é bom Encontrar a cenoura, né? Bom, vamos dar uma volta aqui também, né? Ver se a gente acha Algum Pokémon da horinha Opa Aqui tem uns aldeões Olá, olá, olá Eu só quero suas plantações Eu acho que eu não plantei Ferrou Ferrou Eita Calma 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 Não vai cair aqui nem louco Só que Vamos ter esse aqui, ó Acho que é o quê? Warthog Warthog Velho Como assim, né? Vai, ai Ahn Vamos dar uma olhada aqui A parte de cartão Eu quero Eu vou montar isso Quando o meu Parizar Acho que é muito melhor Para eu ir vendo E eu vou ir correndo mais rápido, né? Eu vou capturar um X, velho X, eu acho que eu vou capturar ele Bom, eu vou capturar ele E eu vou tentar capturar ele, velho Nossa, espero que eu tenha capturar ele Vem cá, Ekka Vem cá Vamo Vem Vou dar o Finefinger, ele morre, morre Putz Esse daqui é o nível Peor ainda Nossa O que eu quero Ele é legal Esse dia Ele é legal, mano Ele devolvi muito louco Bom Ai, velho Tô indeciso Matando um ar Tipo, eu tenho só para ele Que dá muito dano É esse fim Nossa, velho O mato ficou muito fácil, velho Ah, mano Eu queria Que eu fosse 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 Vamos dar uma olhada Ahn Galera Talvez eu vou dar uns cortes Aqui no vídeo, né? Só para não ficar muito grande Ah, você que eu Talvez eu Já risco Uma pokebola Nele Vai Pegue Pokebola Vai Bora Logo, galera Cruze os vossos dedos Que a gente vai conseguir, mano Cruza Cruza Consegue Consegue Vou tentar mais uma Se não der Ferrou Se não der Eu quero Eu vou ler ele Para esse daqui, ó Ele é muito legal Vai Captura Aí Vai, mano Agora eu ferrou Sunburst Bote a fé Sunburst Morreu Putz Vário O meu Pokémon Tá muito forte Ah Não vai morrer tão fácil Então Bora pegar ele já E Boa Vamos ter que dar um pé Deus Eu não consigo Me controlar Que Pokémon que é? Se ele é o voador Não sei não Então Grava Bora ver aqui Que a gente acha, né Eu não tô achando Nenhum Pokémon legal Pokémon que eu queria Ter desde criança, galera Tá no Zoroark No Zorua Por aí O seu Hero Eu não Eu tô achando Pedi outro Legal Vou tentar Esse daqui Vai, ó Não morre Boa Ai Agora errou Lairados não Nossa Ali Ali Nossa Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tenta capturar Que você vem Vai Entra na Pokébola Entra na Pokébola Entra na Pokébola Entra Entra Ai, velho Moça 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 A gente tinha uma Bonita Bossa Eu acho que era Oh, mano Nossa Bom Eu já tenho Pokémon de fogo De água Eu poderia Tentar pegar Um Pokémon Elétrico Que nem um Pikachu Então Electroide Ah, então Eu posso tentar Pegar um Pikachu Que tem por aqui Ou Vai querer Elektid Não Não é Elektid Alguma coisa Por aí, né Bom Calma Ó Bom, vamos indo Pro O que a gente pode achar Pode é Boa Dar uma acelerada Que eu passo Ah E aí, galera Eu queria te falar Falar uma coisa Aqui bem rapidinha Eu gosto de hipno Também Galera Eu quero falar Uma coisa Aqui bem rapidinha Se vocês sabem Um negócio Tinha Orinho Ó Aqui as tochas Acho É Esse morro Eu queria que vocês Soubessem Me falassem Nos comentários Aí O que é Essa pedra Eu vou Entrar aqui Dentro Vai Vamos entrar Eita Vamos Vamos entrar Aqui fora, né Tá certo Vamos entrar Acho que Aqui entrou Não É pelo outro lado Calma Se vocês me falarem Galera Pô A sua ajuda Será sempre bem vinda Né, galera Bom Bora indo aqui, ó Essa pedrinha aqui Viu Olha ela aqui Bonitinha Depois vocês falam Pra que servem Depois vocês falam Pra que servem ela Eu não sei, né Eu vou gastar Essas coisinhas aqui E pula Vou colocar aqui Galera Por incrível que pareça Não spawn na mob Ok Então Falando sério Aqui Tá no normal Não spawn na mob De jeito algum Bom Agora Noite Eu sigo Spawn Zoroa E Zoroark Né, velho Eu queria achar um desses Eu acho que Fala bem da hora Eu gosto muito deles Vamos dar uma olhadinha Aqui Ali tem um Zubat Pode evoluir Pra um outro Que eu esqueci Qual que é Eu vou dar uma olhadinha Aqui Bem bonitinho Ali Com os olhos Bem grandes Eu esqueci Não acho que é a casa Já que eu esqueci Não acho que é a casa Fizemos o que? O hand boost Boa 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 Fecha muito boa Eu fiz uma cama Eu fiz uma cama aqui Peguei essas Velho né Vamos indo por aqui Vamos ir vendo Bom Provável que ele não vai spawnar Né, galera Bom Me out Bom Bolado Opa Merato Velho Só que ele Level baixo Eu vou matar ele Um pouco hit Poderia né Capturar Eu vou levar o baixo Mais ou menos baixo E evoluir ele né Vamos dar uma volta Aqui ó Ah, eu acho que aquele ali Dá pra capturar Vamos ver Ele é Vortobi Vamos pegar ele aqui Ele é fraco contra água Bom Já que ele é fraco contra água A gente pode jogar lugar irado Só Ele dá um dano Aqui bom Ai esse fio Vai Ah não mano Velho Tá muito difícil Velho Eu uso Pokémon ainda Mas os meus Pokémon Ele é muito alto Putz Aí ferrou Aí ferrou mesmo Vamos dar uma olhada aqui Galera Quando eu achar um Pokémon daorinha Daqui a pouco eu volto Vamos aí Bom galera Achei um Zorua Galera Achei um Zorua Eu quero capturar Quero capturar Galera Nossa Meu sonho é ter um Zorua Mano Vamos pegar Peg Já Taca esse negocinho Que eu quero Eu quero Eu quero esse Zorua Mano Nem que eu gaste todas as minhas Pokébolas Eu quero esse Zorua Velho Capturei Capturei um Zorua Capturei um Zorua Ai Ai É meu sonho Galera Boa Nossa Velho Depois eu devolvi Pra Zorua Ai que mano Nossa Galera Eu tenho um Zorua Velho Oh louco Mano do céu Agora eu tô sentindo poder Hein Oh Velho Eu gosto muito Do Zorua Mano Não do Zorua Do Zorua Ai que do Zorua Os dois mano Ai eu achei ele tão bonito E muito legal velho Na moral mano Pode recuperar a vida dele E viver Esse Zorua Mano Olha Vou pegar ele aqui assim ó Vou jogar ele no chão Olha que bonitinho Bonito Eu gosto dele Nossa Vamos evoluir ele Vamos evoluir ele galera Bora 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 Eu vou pegar um 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 Jogar o Zorua E depois jogar o outro Pokémon Né Nossa Jogar ele O Zorua Ó Não tem O Zorua Vem aqui pro Charizard E arrebenta o cara Arrebenta mano Tá metendo com o Zorua Tipo o Charizard É o pai do Zorua Já pensou? Nossa Ficou da hora E evoluiu muito Mas o Zorua Olha isso Vai aprender o Fint Da Bom O Zorua Boa No Galera Ele Tá muito bom Já começou a evoluir A mais de mil Velho Olha o louco Que isso Que isso Olha 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 Ele vai matar Nosso Pokémon Ferrou Vai Era Tchau Imagina se ele ganha O Zorua O Zorua O Zorua Já pensou ele ganhar? Ganhou Meu Deus Sétimo de XP Nossa Nossa Meu Deus do céu Ele tem Ele tem esse Eu vou tirar o Zorua Eu vou tirar Vou tirar esse Nossa Galera Tá vendo como é que você evoluiu um Pokémon? Nossa Eu quero Eu quero Que ele evolui muito Para o Zorua Nossa Bom Eu vou procurar outro Pokémon Também galera E quando eu achar esse Pokémon Eu volto Ok Então bora lá Bom galera Voltamos aqui Achei um Geodude Bora capturar ele Vamos usar um Squared Face Vai Vamos ver se dá Tira dano É Não tira dano Squared Face Vamos tentar de novo É Não tira dano Um burro Vamos colocar ele Vamos ver se Ih Rapaz Ai Não sei o que Nossa Tem que Vamos matar ele Vamos matar ele Deixa ele Nossa Boa 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 Vou colocar alguém irado Agora intimidou o cara Né mano E a gente captura ele Boa E esse Geodude Aí galera Vai ser pra gente Capturar Pokémon Assim né Pra não dar muito dano Porque tipo É aqui ó Eu capturei ele É Então Pra não dar muito dano Então é muito bom ele Agora eu vou tentar capturar esse Esse carinha aqui Boa 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 Ele Colocar aqui nele Vai Ah não O Rinker Ele tá com pouca vida Putz Será que eu Já capturou Ele vai Não Rollout Nossa Senhora Só pode dar o batalho Pode que Vai matar o carinho One hit One hit kill Vai ser tipo Eu vou Colocar aqui o nosso charizard Voltar lá pra casa Né Eu acho que a casa é pra cá Se a vida tiver aqui A casa é pra cá Ou não Sei lá Vamos ir voando A gente já tá chegando Já É muito fácil de chegar lá em casa Acho que a casa é pra cá Agora Nossa velho E o cara parece Esse aqui né mano Nossa Nossa Ah Eu vou ter que matar Tá mudou Ai ai Bom Bora recuperar a vida deles E Bora lá Recuperar a vida deles Aqui né mano E agora tá louco A gente tem um Carizagem O gairado Zorua Geodude Né Bom ok Agora Vamos tentar capturar A gente tem um pokémon De pedra De luta Agora só falta Né Só nos restos Um pokémon De De elétrico Né De elétrico Né galera Bora tentar Achar ele aqui Bora dar uma voltinha Ó Tem um spearl Ah e falta um pokémon Ainda É Ataque aéreo Né mano Esqueci Como é que chama Ah aqui ó Pige Pige em level 9 Mano Você vai matar o cara Em one hit Talvez né Vamos atacar o geodude Aqui E Não pegava não Rolou De matou Sabia que eu matei Em one hit Eu não vou Eu só não vou Jogar esse Contra esse Voltorb Aqui Porque eu quero Capturar Tipo um pikachô Elektid Mano Aí fica legal Nossa Eu tinha um pikachô Elektid Né Vamos colocar Aqui o charizard E body voando Quando achar Eu volto Vai ficar bem maneirinho Né galera Ficar um nosso time Bem legalzinho Com esses pokémons Aqui ó Eu acho que nunca fui Nessa vila Eu já fui sim Nossa coisa Aqui atrás Então é só a gente E andando pra trás Eu espero Achei esse pokémon Quando eu achar Um elektid Um pikachu Por aí Eu volto Ok Então Eita Eu peguei pokémon Com a língua pra fora Velho Ô louco Ai ai Quando eu achar os caras Eu volto galera Eu acho que fica Bem maurinho Então bora lá Bom galera Eu achei um pokémon Diferente do que eu queria Ok Nossa Olha o outro aqui Que eu achei Ai mano Ah Eu sou o Vulpix Então eu não quero Bom galera Eu achei um pokémon Você né E os growlite Bom Você é um Ai velho Não sei se eu capturo ele ou não Vocês vão dar dicas Nos comentários E galera Ele não é muito raro Nesse bioma Eu sempre vejo ele por aqui Ih galera Eu achei uns growlite Aqui velho Ai eu lembro Que eu tinha achado eles Nossa galera Nossa Olha que tragédia Ah não Eles flungiram galera Nossa Caraca Ah não Tem um ali Tem um ali Tem um ali Calma 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 Vamos ver que leva opção né Esse daqui é level 8 Level 15 Level 12 Bom O 15 é meio pequenininho Mas eu quero ele Sai Eu tô com Charizard não Eu quero o Geodude Geodude tem que dar um Deu um básico Né Pronto Não um tackle Nossa Mas é Tá foa Tem que dar Nossa velho É muito forte mano Ai meu Deus O Zorua vai dar muito dano Eu tô Oh ele fugiu Viu Viu Aí vai ter que sair Vai O Zorua Zorua ok Vamos Zorua Zorua não mata o cara Zorua não mata o cara Meu Deus velho Meu Deus velho Vem pra batalha Vem cara Rariz Pelo adversário Boa Vou dar um ataque Que o limite A gente ataca Mas Nossa Tira metade da vida Eu não mato Pelo amor de Deus velho Pelo final o Pokémon Vai matar tudo Cara Eu não Eu quero Pelo menos capturar Um 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 Cara Esse Capturei Um 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 Nossa Galera E agora Chegou um momento Muito Muito Esperado Esse vídeo Né Eu queria Capturar Um 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 Negócio Que eu Capturei E agora Galera Vocês vão levar Meio Com um susto Né Eu Entrei Um boss E ele Drogou Uma Sunstone E vocês falam Assim Ah Mas pra que Pra que você vai precisar De uma Sunstone Léo Pra que Pra que você vai precisar De uma Sunstone Léo Né Né Vocês vão falar Tipo Assim Pra que você vai precisar Tudo Aí Né Léo É Pra que Vocês vão Pra que você vai precisar Né Léo Olá Ai Léo Eu pensei Que Eu Passei Lodge Oh Home Home E aí Galera Ih Rapaz Ah Eu pensei Isso é Isso é Uma Coisa Legal Né Galera Mas Bom A gente Capturou 1 2 É Capturamos 1 2 3 4 5 Pokémon Eita Capturamos 5 Pokémon Galera Esse Talvez 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 Eu Vou Dar Uma Olhada De Certeza Eu Vou Saber Né Que Estone Ele Evolui Ok Eu Vou Já Dar um Spoiler Aqui Ele Muito 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 Mesmo Ok Galera É Eu Fui Usar Sua De Certeza Absoluta E Foi Isso Galera Eu Quero Falar Isso Ok Então Essa É Ficando Por Aqui Valeu Falou E Tchau Fui Ficando 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 A CIDADE NO BRASIL